Boa tarde. Nesta edição desportiva de Pontapé de Saída, lançamos o Fim de Semana Desportivo. Começamos com o Futsal Femenino. O Desportivo joga esta noite a partir das 22h na Polva de Verzim, frente ao Polva Futsal, os 12 minutos da partida que ficou pendente devido ao mau tempo. Recordo que na altura a equipa poveira vencia por 5 bolas a 2. E domingo, há mais uma jornada, esta feita frente ao Águias Santa Marta, a partir das 4h da tarde, no Pavilhão Gimeno Desportivo de Chaves. Na Associação Futebol de Vila Real, as nossas equipas disputam várias partidas. Conferimos todos os jogos. Em Sub-10, Desportivo a receber o Serve. No Escalão Sub-11, Alijuense Desportivo de Chaves. Em Sub-12, a nossa equipa defronta em casa o Atei. No que toca aos Sub-13, o Desportivo vai até Vila Pouca da Guiar, defrontar o emblema local. Em Sub-14, Desportivo de Chaves a receber o Fontelas. Isto, jogos a disputar no dia 7 de março, sábado. No domingo, mais duas partidas. Os Sub-14 jogam para a Taça de Ceital, fora de portas, em Vila Real, frente ao Diocão. E, também no domingo, os Sub-16 vão até Mursa defrontar o emblema local. Nos Campeonatos Nacionais de Futebol, começamos pelos jogos da nossa formação. Os Sub-15 e os Sub-17 terminam este fim de semana, a época 2019-2020. Ambas as equipas conseguiram os objetivos da manutenção nos respectivos campeonatos. Os Sub-15 defrontam em casa o Merlinense, também em casa a equipa Sub-17 defronta o Futebol Clube de Porto. Já os Sub-19 vão até Viseu defrontar o académico local, em jogo respeitante à quarta jornada da fase de promoção da Zona Norte do Campeonato de Júniores. No Campeonato de Portugal, a equipa CETELIT joga este domingo, partidas 3 da tarde, no Reduto do Vizela, atual líder da Série A do Campeonato de Portugal. Recordo que a equipa Azul Granat vem de dois desaires, ambos frente a dois candidatos à sub-divisão. Primeiro em FAF, depois frente ao Vitória Sport Club B. Na Liga Pro, este fim de semana, joga-se a 24ª ronda. Hoje, conferimos todas as partidas. Desportivo de Chaves, Varzim. Académica, Penafiel, que se joga esta noite em Coimbra. Vila Franquense, a receber o Futebol Clube de Porto B. Oliveirense, Estoril Praia. O Mafra recebe o Feirense. Quanto ao Nacional da Madeira, joga na Chopin, na frente ao Benfica B. O Cova da Piedade recebe o Cobilhão. Académico de Viseu, Casa Pia. E, finalmente, em Matosinhos, o Leixões recebe o Farense. O Desportivo Varzim é, para nós, naturalmente, o jogo de cartaz desta jornada 24. A partida tem lugar domingo, a partidas 5 e 1 quarto da tarde. E as senhoras, até porque é o Dia Internacional da Mulher, têm entrada gratuita para o Topo Sul, ou seja, a bancada nova do Estádio Municipal, onde nos encontramos, precisamente, neste momento. Chegamos ao fim desta edição desportiva de Pontapé de Saída. Resta-nos desejar um bom final de semana. Bom fim de semana e bons jogos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho